Voltamos pessoal, segundo tempo, 1-0 Valencia. Desde duas alternações, o Celtic na Escoça. O Celtic tem que fazer para não tomar outro gol. Fechado é fechado. E olha o gol! Valencia! Pablo! Eu ia acabar para fechar, aí o tempo fechado foi o gol. Eita, senhor! 2-0 Valencia, comezinha no segundo tempo com a METESTA. Não é? Acho que o Minguinho recebeu o cara e ele foi o segundo tempo. Eu falei, para você tirar todo o time e colocar o reserva. Rapaz, 2-0 Valencia. É, agora vai correr atrás de virar resultado. A combinação do jogador de Span. É, filho. Mas que cara fé é essa, meu Deus do céu? Afa Maria, cheio de graça. Vamos ver 2-0. Começou o segundo tempo. É neguinho, um xerpando no outro. Vamos bater na cabeça aí o... Esse pés é muito doido. Olha o papo do Colos aí. Ah, começa a rezar aí, meu filho. Porque, ah... Ai, ai. E pronto. Vai de príncipe. É a chutão para frente? Não tem ninguém, ó. Não tem ninguém, ó. Ai, me senti falasso, vai mexer. Pô, foi bonito, hein. Foi bonito. Gostei, gostei. 53 minutos. Vai mexer? Só não entrou, mas gostei. Vai mexer o Celtic. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai mexer de novo. Tira essa bala aí. Tá com a do Colos. Passa o bala. Meu Deus. O que é isso, meu Senhor? Chamaras. Ai, difícil. Tá muito marcado ele. Pelo amor de Deus. Fica campeonato. Voltou na frente. Meu Deus. Chamaras. Puxa a camisa. Puta que... Tá valendo tudo. Isso é fácil. Esse que deu um futebol. Agora foi. Quase fez o borrado. Aí, vai levando a bola. Chuta logo. Deu em cima da vaga. Que medo, né? Aí tem que assistir. Chiu. É difícil. 2 a 0. Logo no começo do segundo tempo, o Valença foi logo no segundo. Vai complicar a vida do Celtic. É, filho. Tá de finalização. Vai, vai, vai. Chá. Chá, chá, chá. Chá, guri. É cruzamento para o tiro na defesa da pasta do menino. Aí insiste. Eita. É ping-pong. Wilson Palacios. Vai, vai, vai. Bate ele em cima da vaga de novo. O técnico do centro da escola está desesperado. Tem contra-ataque de novo. Tira essa bola daí. Vai, 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 vai mexer de novo. Vai, tem que mexer. Não tem jeito. Vai, sai o Papa de Polos. Vai, tá o Macheda. E também vai, tá o Sené. Nazário. Sené, 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 Sené. Sené, Senegal. Sené. Sené. Eita, bateu na bunda do próprio companheiro a bola. Meu Deus do céu. Tá o mundo da leneza aí. Vai dando toques incríveis o time da Espanha. Tô vendo. Tá valendo. Olha aí. Meu Deus. O Pálio deixou no chão. Tira a defesa desse gol. Gente, o que que tá acontecendo? É o melhor tiro da Escócia isso aí. Imagina o pior. Vai poder gol. Vai poder sair. Olha o tiro. Vai poder gol de cabeça. Defendeu o César Sanchez. 76 minutos. 2x0 o Valencia vai ganhando. Caraca, não chutou pra ninguém, cara. O que que é isso? É o desespero. Não é desespero, rapaz. Tem tranquilidade. Passa a bola. Bateu, defendeu o goleiro. O que que é isso? É isso que eu dei. Ele foi levando a bola, abriu o espaço. Mas o goleiro, defendeu. É, como eu tenho, 2x0 os espanhóis. Tá fogo, hein? É o segundo tempo. Lá vem ela. Chegou alguém pra pegar essa bola. E aí, meu Deus do céu. Que merda, hein? Não, 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 não. Aí você vai te fazer, não dá. A Xena, o que é o Beninho? Impedimento. Impedimento. Eu tô ficando boa nessa coisa, hein? A BG de novo. É o Mexe-Mete. Diego Capel. É o Mexe-Mete. Todo mundo apronta. Faz o que tá ponta. É o Mexe-Mete. Diego Capel entrou no lugar do mundo. E o seu palácio. Eu que não sou santo. Só dentro do que. Essa zaga é uma barreira. É difícil pra qualquer brecha pro adversário. O que é o Beninho? O Beninho? O Beninho? O Beninho? O Beninho? Mas ele deu o impedimento longo. 85 minutos segundo tempo. Gente, o Celtic tá meio... É, comentarista. A sua opinião desse jogo, chegando no finalzinho. Vergonha. Vergonha? Imagina o campeonato. Meu Deus. Como é que vai ser a vida do Celtic? Desclassificado no ato. E aí? Eu não sei o que é o Beninho. Eu não sei o que é o Beninho. Eu não sei 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 o Beninho. Não tem mais... Tem nem como empatar o jogo. Não tem. Lá no finalzinho, tomou o gol logo no início do segundo tempo. 2x0. Vamos ver. Calamba! É difícil. É igual, não é porque eu não consegui, não. Põe, põe, põe. Não saiu, rapaz. A bolsa não. Ele não saiu, rapaz. Corcão é errado. Corcão é errado. Oxi, Maria. Não é difícil. Ai, meu cacetinho. Oh, minha santinha. Exaltadora do irmão. Vai terminar com a vitória do Valência. Termina! Vitória do Valência com 2x0. Em cima do Celtic na escola. O medalhista é contigo aí, ó. Segundo tempo. O análise do segundo tempo. O time não foi bem. O treinador na boa não foi pior ainda. Tem que dar pra ter tudo melhor. É. Disse tudo aí. Você queria falar aí. É. Foi melhor do que eu. Que? Que que aconteceu? O Celtic tomou o bom logo. Foi um desastre atrás do outro. Eu nunca vi isso. É o melhor time da Escocia. É um time apático. Não foi pururuca nenhuma. Tomou o bom logo no começo do tempo. Ficou olhando. Quando ficava com a bola no pé. Entregava pro time adversário. Não entendi a porra nenhuma. Olha lá. Põe. Você foi. Você foi pro primeiro gol do primeiro tempo. É isso aí. Aí logo no segundo tempo. No comecinho. Aos 47. A defesa bateu cabeça. Olha isso. Que vergonha. O goleiro saiu do gol. Mas já era tarde. Tomou o segundo. É o... Que que é isso, rapaz? O papa de vocês aí não resolveu nada, não. E a torcida pediu o papa. É, pra rezar, né? E o goleiro... O que que você quer falar do goleiro de Valência? Rapaz... O que que você quer falar do goleiro de Valência? Tem que treinar mais. Treinar mais o goleiro? É. Não, ele agarrou tudo. Aí agarrou? Aí, ó. Ah, o Valência. Eu tô pensando no Celtic. Não, ele agarrou. É, foi bom. Foi bom. Nota 10 pra ele. Agora é cuti. Gente, eu vou ficando por aqui. Pra vocês gostarem desse jogo. Foi emocionantíssimo. Nossa. E... Vai lá no canal, curte. Curte não, inscreva. Eita, ficou um doido. Eita, ferro. Se inscreva. Vale o futebol tudo. Compartilhe, que isso aí parece mais uma piada do que outra coisa. Ai, papai. Compartilha. Curte. Lá no Facebook. Nós temos uma página no Facebook. Também. Compartilhe com seus amigos, periquito, papagalho. Pra quem você quiser compartilhar. E nos ajude nesse canal. Valeu? A gente tá começando agora. Um belo beijo no seu coração. Fui! Aonde? Aonde? Pera aí. Aonde? Um belo beijo no seu coração. Ah, tá. Ah, tá.